Lara! Olha isso! Quem que tá aí? Não acredito, não pode ser isso. Mentira, estou procurando a Lara faz um tempão aqui em casa e eu não estou encontrando ela. Eu não sei o que aconteceu. Será que tem a ver com o que aconteceu no vídeo anterior que eu contei pra vocês? Aquela história toda? Nossa, deixa eu fechar isso daqui. Eu não sei o que eu faço. Faz um tempão. Lara! Quem que tá aí? O que que é isso, gente? Quem tá aqui? Oi. Oi, Carol. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, eu tava passando e eu vi a porta batendo. Eu tô gravando. Eu não tô passando bem. E a Lara sumiu, ela desapareceu. Como assim? Como assim, ela sumiu, já apareceu? Sumiu, desapareceu. Ela já chegou da escola, tomou café? Sim. Mas ela não tá em lugar nenhum. Não, eu tô procurando ela e não encontro. Será que ela tá achando que ela não... Lara! Não, ela não tá. Eu já olhei lá. Eu vim procurar aqui em cima. Será que tem o quarto dela? Você não viu ela por aí? Não, eu ouvi falar que você tava passando mal. Eu não vim ver se tava tudo bem com você. Eu tô passando mal mesmo. Faz um tempão que eu já tô passando mal. Não sei por quê. Será que você tá passando mesmo? Será que é alguma desculpa? Não, gente. Tô com dor de estômago. Muita dor de estômago. Lara! Será que mais alguma invenção de quarto secreto? Lara! Lara! Cadê você, filha? Gente, cadê a Lara? Eu tô passando muito mal. Nossa, uma dor de estômago. Muito, muito ruim. Fazia muito tempo que eu não ficava assim. Eu não sei se é por causa de nervoso, entendeu? Eu não sei. Lara? Achou ela aí, Carol? Nada! O quê? O que aconteceu? O que é isso? O que é isso o quê? O que é esse teste? Ou melhor, de quem é esse teste? Ué, gente, é meu esse teste? O que você tá falando? Isso não é importante agora. Mas qual é isso que não é importante agora? Eu preciso encontrar a minha filha. Eu sabia que você tinha um segredo, eu sabia. Não é segredo nenhum. Eu sabia que você tava escondendo alguma coisa. Espera. Será que a Lara viu isso? Por isso que ela se viu? Onde estava? Eu estava jogando em cima da pia do banheiro dela. Não acredito. Eu preciso levar minhas mãos. Minhas mãos para ir para mim. Ai, cadê o sabonete? Esse tá aqui nas gavetas. Será que a minha mãe tá buenche? Parece um termômetro. Mas eu não tenho sorteio. Parece outra coisa. Peraí, eu vou pesquisar para ajudar a minha mãe. Para saber o que é isso. Já sei. Eu vou pesquisar no celular. Eu não acredito. Não pode ser isso. A minha mãe jamais esconderia o seu gringo. Eu preciso ficar um pouco sozinha. Dito, por isso que ela sumiu. Cadê a Lara? E se a gente contava a sua filha que você tá grávida? Mas eu não tô grávida. Ela descobrindo dessa forma, ela pode ter até fugido de casa. Mas eu não tô grávida, gente. Mãe, o que vocês estão fazendo lá no banheiro? Eu já te explico, mas eu não tô grávida. A gente precisa encontrar ela agora. Eu não vou te explicar. A prioridade é encontrar a Lara. Lara! Lara. Lara. Gente, cadê a Lara? Silêncio total. Liana, você viu sua irmã? Liana, eu vi ela subindo. Você viu ela subindo? Sim. Ela tava aqui? Em cima? Eu tava subindo. Onde tava a dada? Deixa eu ver, gente. Ela tem o costume de brincar, de se esconder dentro dos armários, entendeu? Mas ela não tá aqui. Cadê a Lara? Caramba. Carol, encontrou alguma coisa? Encontrou alguma coisa? Gente, tô ficando... Cadê essa menina? Rê? Oi. Rê, vem cá. Eu acho que tem um segredo aqui. O quê? Olha só isso que tava aqui em cima. O que que tá escrito? Não dá pra entender direito, porque parece que foi escrito... Preciso de... Sabe aquelas canetas que são segredo pra ninguém descobrir? Ela vai apagando com o tempo? Preciso de um... O que que tá escrito aqui? Tempo! Ai, meu Deus. Será que ela fugiu de casa? Não, não pode ser. Ela não ia fazer isso. A Lara não faz isso. Esse tipo de coisas. O que que aconteceu, gente? Como que ela encontrou? Ai, não acredito. Já sei como ela encontrou isso. Como ela encontrou isso? Volta a câmera pra você ver. O que aconteceu? Foi isso, gente. Eu nem sei onde eu peguei esse teste. Eu acho que o Leandro tava brincando com ele. E aí eu comecei a andar com ele. Não sei o que você pegou, não. O que importa é que agora a Lara tá assustada. Ela tá achando que ela foi... Que foi escondida o segredo dela. E vocês não tem segredo aqui, vocês? Eu não sei se é isso. Bom, eu preciso encontrar ela na rua. Porque ela não deve estar muito longe. Procura lá, por favor. Vem, Lian. Vem, vamos procurar a Dada. Lara. Lara. Olha a rua lá fora. A rua tá quietinha, não tem ninguém. Lara. Lara. Se olha lá fora, eu vou olhar aqui dentro. Lara. Eu já procurei aqui. Ela não tá... Ela não tá aqui. Lara. Lara. Normalmente, quando ela tá assim, né? Que ela quer pensar, refletir. Ela fica no quarto dela, cara. Ela não tá aqui. Larinha. Lila. Lila. Você viu a Lara? Deixa eu ver se ela não foi lá no fundo com a Lila. Cadê a Larinha, Lila? Hum? Você viu a Lara? Hã? Lara. 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 Não tá aqui. Não acredito nisso. Ai, meu Deus. Onde que ela foi se enfiar, cara? Eu vou lá fora pra ver se a Carol encontrou com ela. Eu não acredito nisso. Gente, eu decidi sair aqui na rua pra procurar ela. Porque aquele bilhete que a Lara escreveu, eu preciso de um tempo. O que uma pessoa quer dizer quando precisa de um tempo? Eu fiquei muito preocupada. De verdade. Eu fiquei com medo. Ela não costuma fazer isso. A gente nem sabe se ela fugiu de casa. Só que tá tão estranho que eu tô preocupada. De verdade. De verdade. E eu decidi sair pra rua pra procurar ela. Mas... E não tem nenhum sinal de criança aqui. Ninguém correndo ou brincando. Tá tudo muito estranho, gente. Muito estranho. O que que é isso? O que que é isso? Gente, vocês estão vendo? Tem um ursinho de pelúcia caído aqui. Meu Deus. É um stit. É um stit, gente. É um stit original da Disney. Só pode ser da Lara. Gente, só pode ser da Lara. É a Lara que adora stit. Ela passou por aqui. Será que ela desceu essa rua? Essa rua dá lá no parquinho. É isso. É isso. Com certeza. Ela precisava de um tempo pra ficar sozinha. E ela foi no parquinho. Porque o parquinho é o lugar onde as crianças ficam. Nossa. Eu vou encontrar ela. Eu sou maluca. Gente, vocês viram? Vocês viram isso? Na hora que eu descobri onde a Lara provavelmente está, um carro veio do nada aqui na rua e quase me atropelou. Ou seja, tem alguém que não quer que eu descubra onde a Lara está. Com certeza. Mas será que ao invés da Lara ter saído sozinha, será que ela foi obrigada a sair daqui? Gente, não é possível. Eu vou encontrar. Eu vou encontrar. Eu vou até lá e descobrir tudo o que está acontecendo. Gente, eu não sei. O que está acontecendo. Eu não sei o que passou na cabeça da Lara no momento em que ela encontrou aquele teste de gravidez da Renata. Que diz a Renata que nem é um teste verdadeiro. Aliás, que nem é de agora. Que ela nem está grávida. Mas eu também não sei quem está mentindo. Eu não sei. Talvez ela esteja realmente grávida e não queira contar agora. Ainda mais agora depois de tudo isso que aconteceu com a Lara. Mas o importante nesse momento vai ser encontrar. Porque ela pode estar muito chateada. Ela pode estar se sentindo enganada. E não é isso. Não foi isso. Ai, gente. O pior de tudo é que eu já estou chegando na rua do condomínio. E nada. Nada. Nenhum sinal da Lara. Eu estou olhando com atenção. O que é isso? O que é isso? Gente, o que é isso? Espera aí. Deixa eu tentar ver. Não. Eu não acredito. Gente, eu estou chegando aqui na rua do parquinho. E eu acabei de encontrar mais uma pista. Não, gente. Não é possível isso. Eu conheço esse ursinho. Eu conheço. É a Hello Kitty da Lara. Gente, mais uma pista. Mais um sinal de que realmente a Lara está andando pelo condomínio. Ela falou que precisava de um tempo. Com certeza ela saiu para pensar. Sei lá o que passou na cabeça dela. Também. O que a Renata tinha que deixar aquele teste de gravidez ali. Gente, é a segunda pista. É a segunda pista que eu encontro. Eu preciso achar a Lara. E por que aquele carro quase me atropelou? Será que tem mais alguém por trás disso? Nesse momento, eu não consigo confiar em ninguém. E eu tenho a sensação de que eu estou sendo observado o tempo todo. Parece que para onde eu olho, tinha sempre alguém escondido tentando me ver. Não, está muito estranho. Eu vou logo para o parquinho. Gente, cheguei no parquinho aqui agora. E eu vou descer do carro e vou até lá para ver se eu encontro a Lara. Mas até agora, eu não a vi. Nenhum lugar. Gente. Eu vou retornar com o carro. Eu vou parar do outro lado. É isso que eu vou fazer. Gente, cheguei aqui no parquinho. E eu vou procurar. Em qualquer lugar que eu tiver uma suspeita, eu vou procurar. Porque está muito estranho tudo isso. A Lara, ela gosta muito da natureza. Ela gosta de árvores. E o primeiro lugar que eu pensei que ela pudesse estar era aqui no parquinho. Só que, gente, eu estou vendo outras crianças. Mas a Lara, eu não estou vendo. Como é que eu vou falar para a Renata? Como é que eu vou voltar para casa e falar que eu não encontrei ela? Lara, ela não podia ter feito isso com a gente. Lara, você está me ouvindo? Lara, se você estiver escondida em algum lugar, pode sair. A gente vai te explicar tudo. Não é nada disso do que você está pensando. Você está imaginando coisas. Lara. Para onde eu olho aqui, eu vejo algum brinquedo. Alguma coisa, meu coração já acelera. Com certeza ela ia estar aqui brincando. Mas tudo o que a gente tem agora é um balanço vazio. Ai. Mas aquela sensação de que tem algum tempo todo me observando não passa, sabe? Gente, olha isso. O balanço estava vazio até agora. É como se alguém tivesse sentado no balanço para balançar e saído correndo. Ela deve estar por aqui. Ela deve estar aqui perto. Lara. Lara. Eu vou te achar onde você estiver. A sua mãe está te procurando. Vamos. Será que ela está aqui? Não, ela não está. Nem no parquinho. Ai, meu Deus. Como é que eu vou voltar para casa e falar para a mãe dela que eu não... Como é que eu vou... Eu vou ter que voltar para casa e... Eu não sei nem o que falar. Não sei. Primeiro as pistas que eu encontrei. Aquele carro que quase me atropelou. E agora ali, ó. O balanço que continua balançando. Sem ter ninguém. Nossa, gente. Eu juro que... Eu vou ter uma conversa séria com a Lara. E sabe o que é pior de tudo isso? É saber que eu estava certa. Desde o início eu estava certa. Eu sabia que a Renata estava escondendo alguma coisa. Eu vim para cá justamente para poder descobrir as minhas dúvidas. Só que agora, pior do que as dúvidas que eu tinha, é saber que ela está escondendo mais segredos. E que tudo isso pode ter prejudicado a Lara. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Porque, gente, quando a gente está com raiva, quando a gente está nervoso, a gente acaba falando coisas que a gente não queria falar. A gente acaba fazendo coisas que a gente não queria fazer. Quando a gente está brava, quando a gente está nervoso, o mais correto mesmo é a gente respirar fundo. Esperar o nervoso passar para poder tomar alguma atitude. Só que, pelo visto, a Lara não conseguiu dominar esse pensamento. E ela acabou indo para algum lugar que a gente não sabe onde. Mas, o que a gente vai conseguir encontrar?